Amigos internautas, está no ar mais um programa Notícias Absurdas. O Notícias Absurdas de hoje é especial. E por que é especial? Porque os quatro casos que eu vou passar para vocês saíram aqui desta revista. Revista Congresso em Foco. Aqui está a matéria, são quatro páginas. Essa matéria foi escrita por mim. E não foi uma coisa que eu escrevi assim, não. Por quê? Na verdade, são quatro casos que foram levantados pela OPS, Operação Política Supervisionada. E você deve se lembrar que na semana passada eu disse que iria denunciar três políticos lá no Ministério Público. Pois bem, são esses três aqui. Eu infelizmente não tive condições de fazer a denúncia, só que esta semana agora eu vou denunciar. Não três, mas quatro políticos. E eu vou começar na ordem inversa. Porque o primeiro aqui é o Hugo Leal. O segundo é o deputado Wilson Filho. O terceiro, Guilherme Mussi. E o quarto, Damião Feliciano. Eu vou começar com o Damião Feliciano. Porque este caso aqui, ele é bem interessante. Porque desde o ano passado que eu estou trabalhando em cima disso aqui, recebi ajuda de inúmeras pessoas. Eu não posso falar o nome aqui agora. Mas, pessoas lá da Paraíba e tal. Bom, enfim. Vamos resumir o caso. Este caso aqui, juntamente com o caso do deputado Beto Mansur, que eu já passei para vocês, que saiu na revista, inclusive na revista anterior do Congresso em Foco. Em mais alguns casos que eu ainda vou publicar, todos estes casos foram entregues no mês de maio deste ano para o programa Fantástico. Eu nunca falei isso porque eu estava esperando o momento certo. E o momento certo é este. Eu entreguei para o programa Fantástico. Da mesma forma que ocorreu em 2013, o repórter saiu percorrendo várias cidades do país, fez a matéria, editou a matéria. Quando terminou, falou, Lúcio, olha, me ligou, falou, Lúcio, olha, está prontinho, agora estou entregando na direção de jornalismo, enfim, lá da direção do Fantástico. E eles vão agendar, então, a publicação da matéria. E nunca foi publicada. Bom, eu não sei dizer o que aconteceu, eu acho, eu imagino que deva ter acontecido, só que é apenas especulação. Enfim, houve todo um trabalho do jornalista da Globo, fez a matéria e ela foi barrada. E por que eu estou falando do Fantástico, da Globo, dessa coisa toda? Bom, porque tanto o Damião Feliciano, que está aqui, quanto o Beto Mansur, que é aquele, o deputado contra o C, contra o V, lembra, né? Pois é, e mais os outros, que eu ainda vou citar, todos eles foram abordados pelo repórter da Globo. Então, todos eles sabem da denúncia que pesa contra eles, do trabalho que a Ops fez em cima deles. Bom, o Beto Mansur, não quis nem saber, não está nem aí. Bom, agora quem não está nem aí sou eu, porque já está lá no Ministério Público. O Damião Feliciano ficou caladinho, só que ele fez algo interessante, que agora eu vou contar para vocês o caso. Olha só, o Damião Feliciano, desde o começo desse ano, quem é o presidente do partido lá na Paraíba, o partido dele, o PDT, é o filho dele. E o deputado aqui alugou um imóvel lá na Paraíba, lá em João Pessoa, e pagou despesas desse imóvel até junho com dinheiro da verba indenizatória. Como sendo escritório político dele, só que na verdade não era escritório político dele, era o diretório do partido. E diretório de partido não pode ser bancado com dinheiro da verba indenizatória. Isto é crime de peculato. Se não me falha a memória, quem souber aí do direito, essa coisa era toda, por favor, pode até falar comigo, mandar e-mail, mas eu acho que é peculato. Bom, quando ele foi abordado, o que ele fez? Correu e já devolveu quase 70 mil reais. Tipo assim, quando saísse a matéria, ele fala, não, houve um erro, mas eu já devolvi. Bom, então, para a conta da Ops, tenha mais um crédito aí de quase 70 mil reais, tá? Bom, só que o deputado considerou apenas, esse ano, acontece que quando ele era o presidente do partido, de 2014 para trás, ele fazia a mesma coisa. Ele alugava um imóvel, que hoje inclusive funciona no restaurante, tinha um imóvel lá, e lá funcionava o diretório do partido. Ele bancou o partido dele, ele como presidente, com dinheiro da verba indenizatória. Gente, a conta passa de 200 mil reais. Mas não acaba nisso não, tá? Ainda tem uma história de reabastecer toner. Toner de impressora laser, sabe? Pois é, lá tem uma impressora, lá no gabinete, no escritório político, ou no diretório, agora ninguém mais sabe direito o que é. Tem uma impressora a laser colorida. Bem cara, aquelas impressoras e tal. Bom, qual é o custo da recarga de um toner? Lá em João Pessoa, 100 reais. Eu fiz toda a pesquisa, eu liguei em três lojas, as três lojas de João Pessoa, 100 reais para fazer a recarga dos quatro toners, de cada um dos quatro toners. São as três cores básicas e mais o preto. Só que, por acaso, o deputado mandava recarregar o toner em Campina Grande, mais de duas horas de distância, e pagava 180 reais por cada recarga. E ainda por cima, ele fazia recargas, uma atrás da outra. São notas em cima de notas, de inúmeras recargas. Tem meses que passam de 20 recargas da mesma impressora. É possível, com as recargas que ele fez, imprimir 2.250 folhas por dia. Ou seja, não era um escritório, não era um diretório, era uma gráfica. Aí você, ah, mas espera aí, é porque ele imprime os panfletos dele, tá? Pois é, para quebrar as pernas, vai ir direto nos peitos. É o seguinte, ele imprime, ele manda imprimir na gráfica, ele paga entre 100 e 150 mil boletins informativos por mês. Então, o Damião Feliciano achou que ia estar livre, devolveu dinheiro, só que ele esqueceu que tem mais dinheiro para devolver, e que devolver dinheiro não tira culpa de ninguém, tá? Apenas repara o erro. Então, voltando aqui para trás, vamos para o caso do Guilherme Mussi. Guilherme Mussi, rapazinho novo, bonitão. Pois é, ele aluga um escritório no bairro do Ibirapuera, lá em São Paulo, bairro chique. E, da mesma forma que o Damião fez, ele dizia que era escritório político dele. Aqui está, a imagem está aqui, mas vou colocar aqui na tela para vocês, a imagem retirada do site do PP, que é o partido dele, Partido Populista, Partido Popular, sei lá o que quer dizer PP, lá de São Paulo. Aliás, ele é o presidente, tá? Do partido. Olha só que coincidência, ele é o presidente do partido. Pois então, esta é a imagem que foi retirada da página do PP, assim que eu fiz o levantamento dessas informações. Bom, voltando aqui para cima, voltamos lá para Paraíba, agora o deputado Wilson Filho, que faz exatamente a mesma coisa que os outros dois. Só que esse aqui tem uma curiosidade. O deputado não possui escritório político lá na Paraíba. Pelo menos não tinha. Aí, de repente, o partido dele, que é quem? O PTB, lá da Paraíba, ficou sem dinheiro para bancar a despesa lá do diretório, que é uma casa bacana, de esquina, etc. Tá, abre parêntese. O presidente do partido é o pai dele, tá? Fecha parêntese. Pois bem, lá nessa casa bonita, chique, que você está vendo aí na tela, funciona o escritório, aliás, o diretório do partido PTB, lá da Paraíba. O partido ficou sem dinheiro, não houve o repasse do fundo partidário, porque teve conta reprovada no TSE e tal, alguma coisa assim, né? Pronto, aí o partido ficou sem dinheiro. Aí, olha só como as coisas acontecem assim, misteriosamente. O partido teve que sair do imóvel, porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Tadinho. Mas aí, eis que surge o Wilson Filho, o deputado filho do presidente do partido. Foi lá e alugou a casa. Mas não é para o diretório. Claro, imagina se vai ser para o diretório. Vai ser para o escritório político dele. Só que ele esqueceu de tirar a placa lá na frente, dizendo o diretório do partido. E o mais estranho é que, de repente, alguns meses depois, o PTB voltou a ter dinheiro para pangar, para pangar é bom, né? Para bancar a despesa. Aí o deputado e o seu filho, ó, papai, pode deixar, eu vou sair do imóvel e o senhor volta a alugar o imóvel para o diretório do partido. E assim aconteceu. Aí, novamente, o deputado ficou sem escritório, né? O escritório de representação política dele lá no estado. Mas o partido ficou lá com a casa bacana. Só que aí tem mais uma conta que não fecha. Cada gabinete pode ter 25 assessores lá na Câmara Federal pagos com dinheiro público, né? Da verba de gabinete. Não é a verba indenizatória. É uma outra verba, a verba de gabinete. São 25 funcionários. Obviamente que quem conhece os gabinetes aqui sabe que os gabinetes são, com exceção dos senadores, que são o tamanho da casa, lá são gabinetes pequenos. Tem gabinetes que não cabem cinco pessoas, né? Geralmente se trabalha num gabinete três, quatro pessoas, quando muito cinco. E ele mantém vinte e cinco. Por que é que mantém vinte e cinco? Porque eles podem manter funcionários nos estados deles, né? Então, no caso aqui, o Wilson Filho tem vinte e cinco funcionários cadastrados ali, religiosamente, recebendo salariozinho ali todo mês. E como não cabem os vinte e cinco aqui, vamos colocar que caibam seis, tem dezenove na Paraíba. Se ele não tem escritório na Paraíba, onde será que ficam esses dezenove funcionários? Bom, e o último caso, que é o do deputado Hugo Leal, do PROS, que é o partido... Também não sei o que quer dizer PROS, tá, gente? Lá do Rio de Janeiro. Ele é presidente do partido, e ele comprou uma sala, ele tem uma sala, não é difícil, qualquer lá do Rio de Janeiro, sala 902. A sala do lado é 901, que ele alugou. Então, funciona da seguinte forma. A sala 902 funciona o escritório de representação política dele no Estado. A sala 901, que não deve ter sido coincidência alguma, funciona o diretório estadual do PROS, lá no Rio de Janeiro, cujo presidente é ele. Então, sala 901 é o diretório, 902 é o escritório. O escritório pode ser pago com a venda indenizatória, o diretório não pode. Só que tem despesa lá do diretório que é pago com a verba indenizatória. Uma das despesas, inclusive eu coloquei aqui a conta, é a conta da Light, que é a energia lá do Rio de Janeiro. Prós, boa tarde, Cátia. Da onde? Prós, Partido Republicano... Alô? Oi, é do PROS, do diretório do PROS, né? Exatamente. Ah, tá. Querida, eu tô precisando do endereço completo daí pra poder mandar uma encomenda. Avenida Graça Aranha. Graça Aranha. E na Graça Aranha não, desculpa, é Avenida Beira Mar. Ah. Tá boida. Avenida Beira Mar. Avenida Beira Mar. 406. 406. Sala 901. Sala 901. Centro Rio de Janeiro. Tá. Não é 902. 901 e 902. Ah, as duas salas. Ah, tá. É. Eu tô atualizando. O CEP é o 20-021-060? Isso. Ah, não, ok, então. Tá bom, obrigado, hein? Nada. Tá. Bom, dos quatro aqui, apenas o Damião Feliciano não deu qualquer satisfação, tá? Eu tentei ligar, falei inclusive com o filho, falei com a esposa, mas não consegui falar mesmo com o cabra lá, com o deputado Damião Feliciano. Então, esse aí a gente não sabe o que tem pra dizer. Todos os outros três disseram que não tem nada a ver, que tá tudo certo, que eles agem de acordo com as normas. Bom, quem vai decidir, quem vai entender se trabalha dentro das normas ou não, vai ser o Ministério Público a partir desta semana, depois que eu entregar ali todas as denúncias e provas irrefutáveis que eu tenho contra todos esses casos. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, clique no gostei e compartilhe em suas redes sociais. Se você quiser ajudar a nossa operação, se você quiser continuar mantendo a nossa operação funcionando, por favor, faça a sua doação. Logo, logo eu vou ter um suverniz, um suverniz é bom, né? Um negocinho aqui pra vender, tá? Vai ser bloquinho de anotação, vai ter um adesivozinho novo que chegou. Eu só espero chegar o bloco que eu vou vender os dois juntos com um preço bacaninha pra todo mundo comprar. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.